JIGPLAY 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 Eu vou mostrar pra vocês o que eu já criei aqui, ó Vindo aqui no meu perfil do aplicativo Me segue lá, ó JIGPLAY Só me seguir lá no Amino pra gente trocar uma ideia, ó Já fiz um monte de coisa, ó Fiz uma enquete Fiz uma wiki sobre Nintendo 64DD Sabe que é Nintendo 64DD? Se não sabe, vai lá no Amino que você vai descobrir E eu quero ressaltar uma coisa muito importante Eu fiz um quiz lá no Amino Que é esse aqui, ó Teste para quem conhece a Nintendo das antigas Esse quiz aqui já está disponível Pode entrar lá Link tá na descrição do Amino Clica nele Baixa o aplicativo E faça esse quiz Porque como o vídeo é patrocinado pela Amino Eles estão cedendo 50 dólares em valor de eShop Isso mesmo Você tem um switch? Então, se você responder esse quiz até o final do dia 31 No primeiro horário do dia 1º de Agosto Eu vou encerrar Vou tirar um print do ranking Como vocês podem ver aqui Já tem a galera que jogou Tem um ranking aqui Eu vou tirar o print desse ranking E se você for o primeiro lugar Mandar lá pela Amino Um código de eShopCard de 50 dólares Beleza? Então, baixa lá o link do quiz E o link do Amino Estão na descrição Beleza? Então, não perca a sua oportunidade De fazer parte de uma comunidade super maneira E também de tentar ganhar 50 dólares Para botar no seu suitão da massa Então, galera Vamos para o assunto do vídeo Nesse vídeo que comenta aqui é Será que a Nintendo vai lançar um serviço Que te permite ter acesso a uma coletânea de jogos Dos consoles passados dela? Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube Será que teremos um Game Pass da Nintendo? Quando eu falo Game Pass Por que eu utilizo esse serviço da Microsoft? Porque é fácil de fazer uma analogia Para quem não conhece Game Pass é um serviço que a Microsoft disponibilizou Por R$29,00 mensais Para você ter acesso a mais de 100 jogos Você consegue acessar mais de 100 jogos Entre jogos de Xbox One e Xbox One 60 Na retrocompatibilidade Então, a analogia é justamente pela facilidade de estendimento Será que a Nintendo vai fazer o mesmo Com seus jogos de Nintendinho, Super Nintendo Para o Nintendo Switch? Ou será que a Nintendo pode até lançar Uma coletânea Um serviço de clássicos Para outras plataformas também? Aí eu já acho meio zoado Já acho meio difícil de acontecer Atualmente, já que a Nintendo quer propagar O Nintendo Switch, né? Mas por que eu estou falando isso? Por que a gente pode chegar a esse pensamento Logicamente, da nossa vontade De querer ter de volta um Virtual Console Mas com tudo de uma vez só Não aqueles jogos pingados Um atrás do outro Que a Nintendo fazia com UI e faz com 3DS Bom, nós temos algumas informações Algumas coisas que devemos falar aqui Colocar em pauta Para poder chegar a esse pensamento Bom, inicialmente A Nintendo processou sites de ROM E emulação Já viu aqui no canal sobre isso O site Love Retro foi derrubado O site Love Rons Ele está modificado no momento Porque eles utilizavam iconografia Utilizavam marcas da Nintendo A Nintendo pediu para tirar E tirou do ar O processo está pedindo mais de 100 milhões De dólares E a posse dos sites Para a Nintendo Eu tenho um vídeo aqui no canal Se você quiser dar uma olhada com mais detalhes Vou deixar ele na descrição Sobre esse assunto E o Marcel do canal Minicast Falou uma coisa muito interessante No último papo sério Que ele fez sobre esse assunto Não é o último papo sério Mas ele fez sobre esse assunto O último deles é sobre o Xbox Scarlett Pelo menos até onde eu vi aqui Até onde eu estou gravando esse vídeo Dá uma olhadinha lá Vou deixar na descrição também O vídeo de papo sério do Marcel Do canal Minicast Um grande abraço para o Marcel E para o Julião Gente boa demais Bom Ele falou o seguinte Que além da Nintendo Precisar defender as suas marcas Já que ela faz isso de processo Há muito tempo galera Seja em sites de ROMs Emuladores Hack ROMs Ou até mesmo jogos de fãs A Nintendo processa Ela já até processou Uma festa temática de Pokémon Que teve né Então a Nintendo processa mesmo Para poder proteger As suas IPs Ele fala isso muito bem No vídeo dele Só que ele falou uma coisa Muito importante Que é o seguinte Por que a Nintendo Processou exatamente O Love ROM e o Love Retro Porque a facilidade De acesso No site Era muito grande A popularidade E a facilidade Que o cara tinha De baixar uma ROM Baixar o emulador E jogar Era muito grande Então pessoas com pouco conhecimento De computador Pouco conhecimento Desse mundo de emulação Conseguiam fazer isso Ah tô afim de jogar o Mario 3 Vai lá Baixava o emulador De Nintendinho Ou Super Nintendo Se quiser jogar no All Stars Baixava a ROM Seja pro seu Android Seja pro seu computador E jogava Era muito fácil Muito simples Então além da proteção Contra suas propriedades intelectuais A Nintendo Atacou um site Que era de fácil utilização E por que ela atacou Isso atualmente Esse pode ser um dos motivos Da gente prever Que a Nintendo Pode estar lançando Um pacote Pode estar lançando Um serviço De suas coletâneas De jogos clássicos Né Vamos lembrar O que é o Nintendo Switch Online Né O Nintendo Switch Online Vem aí em setembro Pra quem não sabe o que é Atualmente Você pode jogar gratuitamente No Switch Os jogos online Splatoon Mario Kart 8 Fortnite Fallen Rocket League Todos os jogos online Atualmente Que você joga gratuitamente Você não precisa pagar Uma assinatura Por enquanto A partir de setembro Será cobrado 20 dólares anuais Pra você ter acesso A jogar online Nesses jogos Assim como a Gold e a Plus Da concorrência A Nintendo vai conceder Descontos mensais Em jogos selecionados Para você Que é assinante E também Ela vai disponibilizar Jogos gratuitamente De Nintendinho Esses jogos vão ter Um diferencial Você vai poder jogar online Se for um jogo versus Você vai poder jogar Um contra o outro online Se for um jogo co-op Vai poder jogar junto online Se for um jogo de pontuação Provavelmente deve ter Um ranking online Né E muito diz que Possivelmente No futuro Teremos jogos de Super Nintendo Também Então a gente junta Esses pontos A Nintendo vai lançar Vai distribuir Jogos de Nintendinho Pra quem assina O Switch online A Nintendo está atacando Um site Está processando um site De fácil acesso De ROM emulação A Nintendo Falou que o Virtual Console Não vai mais existir Do jeito que ele era E nunca Disse mais nada Sobre Virtual Console No Nintendo Switch A última coisa De Virtual Console Que a gente viu Foi no Nintendo 3DS E foi no Wii U A gente especula Muito devido O que? Ah A Nintendo está lançando O Super Nintendo Classic Edition O Nintendo Classic Edition Ela registrou uma patente Uma patente não Uma marca De Nintendo 64 Controle de 64 Será que veio Nintendo 64 Classic Edition? Ou será que a Nintendo Está registrando também Coisas de outros consoles Para fazer o seu Game Pass De jogos clássicos Para o Nintendo Switch? Será que quem tem Assinatura do Switch online Automaticamente vai ter acesso A essa coletânea A esse serviço De coletânea para o console? Será que se eu não quiser Assinar o Switch online A Nintendo vai disponibilizar Um serviço de coletânea separado? Olha Eu tenho aqui Esse serviço aqui É o Nintendo Classics Nintendo Classics é um serviço É uma coletânea Em que você vai poder ter acesso A jogos de Nintendo Super Nintendo 64 E conforme vai passando o tempo A gente vai adicionando Novos jogos Para essas plataformas E novas plataformas Como Game Boy Advance Nintendo DS Nintendo Gamecube Será que teremos Esse sistema Esse serviço Nintendo Classics Digamos assim Com valor mensal Sei lá De 7 dólares 8 dólares 10 dólares Como valor mensal Mas se você For um assinante Do Nintendo Switch online De 20 dólares anuais Tem acesso a esse serviço É uma discrepância Muito grande O sistema Se você não quiser O Switch online Você paga 10 dólares Para o sistema clássico Ou se você quiser O Nintendo Switch online Você paga 20 dólares E já tem esse sistema Eu acho que a Nintendo Está trilhando Por um caminho desse Um caminho Onde que ela pode Disponibilizar Sua coletânea De jogos clássicos Via serviço Não mais como Virtual Console Eu acho que era Muito gato pingado Virtual Console E cara Por exemplo Se eu comprei o Mario World Do Wii A Nintendo me cobrava 1 dólar Para eu poder ter ele De novo no Wii U E ela lançou Eu não sei se lançou Mas só um exemplo Lançou novamente No 3DS Então as plataformas Não se falam Então se eu tivesse Um serviço De jogos clássicos Nintendo Classics Que assinava Ou eu ganhava Esse serviço Por assinar o Switch online E saiu o Switch Não existe mais o Switch Agora saiu o Switch 2 Ou então Um novo console da Nintendo O serviço migra E eu continuo E eu continuo tendo acesso A esses jogos Se eu mudar De console A Nintendo Não tem mais O Switch no mercado Ela botou Outro console No futuro Sei lá 2000 bolinha E vou continuar Acessando os jogos clássicos Pelo serviço Do Nintendo Classics E por que não No futuro Talvez a Nintendo Disponibilizar Esse serviço Também Para smartphones Acho muito difícil Isso acontecer Mas pode ser Que aconteça Já que a Nintendo Está forte No mercado De mobile Agora E seria uma forma De você propagar Também suas franquias Jogos antigos Para quem quiser jogar As novas franquias Então Esse vídeo aqui Galera É mais para jogar no ar E perguntar para vocês Vocês gostariam De ter um serviço clássico Da Nintendo Não mais o método antigo Porque a diferença Do método antigo Do método novo É o seguinte A Nintendo Dá uns jogos pingados E você compra E é seu Eu tenho aqui Super Mario World Tem o Metroid Super Metroid Tem o Super Mario World 2 Yoshi Island Que na verdade É a versão Do Game Boy Advanced Quem mais Tem de clássico Tem o Mario 64 Se eu não me engano Eu tenho um dos jogos clássicos Do Virtual Console No Wii U Mas ele fica aqui E acabou Morreu Eu não posso jogar eles No meu Switch Porque a Nintendo Não lançou E mesmo se eu lançasse Será que ela ia cobrar Um dólar Que ela comprou Do Wii Para o Wii U O serviço não O serviço Se esse serviço Tivesse no Wii U Eu ia pagar o mesmo valor Para ter no Switch Quando sair o próximo Eu ia pagar o mesmo valor Só que eu não tenho O jogo para sempre Parei de pagar Não tenho mais acesso Ao jogo Eu prefiro o serviço Eu prefiro o serviço Que eu vou pagando Seja mensal Ou anual Ou se vier gratuitamente No Switch Online Ótimo Porque eu preciso jogar Jogos Online Eu estou jogando Palenys Por exemplo atualmente Já joguei com os inscritos E tal Então se essa coletânea Vier para quem é assinante Do Switch Online Eu vou ficar muito feliz E você? O que acha sobre isso? Acha uma boa? Acha que não? Acha que eu estou viajando? Vamos comentar aqui embaixo Vamos trocar essa ideia De comentar para isso Para falar sobre assuntos Que saíram Ou então Comentar sobre coisas Que podem acontecer Galera não se esqueça Baixa o Amino O aplicativo está na descrição Me segue nas redes sociais Também Também está tudo na descrição Cacho que gostava Se você vai me mandar qualquer coisa Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live Gameplay Onde comenta Valeu